O dobro do quadrado de um número natural aumentado de 3 unidades é igual a 7 vezes esse número. Qual é esse número? Galerinha, um problema envolvendo a equação. O dobro é multiplicar por 2. Se é o dobro do quadrado de um número natural, chamei esse número de x. Então, ficou 2x² aumentado de 3 unidades é igual a 7 vezes esse número. Tudo que foi dito na questão em relação ao número desconhecido, eu fiz com a letra x. Então, o dobro do quadrado x² vezes 2 aumentado de 3 unidades é igual a 7 vezes esse número. Que número? x, beleza? Vou pegar esse 7x e passar para o lado esquerdo. Vai ficar 2x² menos 7x mais 3 igual a zero. Aí você vê que é uma equação do segundo grau. Temos que lembrar como se calcula o delta para depois aplicar na fórmula de Bhaskara. Delta vai ser igual b² menos 4ac. E aí, de forma bem detalhada, galera, vou dizer quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A é sempre o valor que está ao lado do x², então é 2. O B é sempre o valor que está acompanhando o x, então é menos 7. E o C é o termo independente de x, é o valor que sempre está sobrando. Portanto, vai ser 3. Vou substituir esses três valores nessa fórmula aqui. Perceba que no lugar do B ficou menos 7, no lugar do A ficou 2 e no lugar do C ficou 3. Menos 7², galerinha, fica 49 positivo. Menos 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3 fica 24. Então, o nosso delta vai ser 25. Próxima fórmula é a fórmula de Bhaskara, que diz que x vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes A. Mais uma vez, eu vou substituir. Perceba que na fórmula tem esse menos aqui, repetir aqui embaixo. E o B, galera, da nossa questão, também é negativo. Vale menos 7, então vai ficar esses dois sinais aqui. Muito cuidado com essa situação. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Já vimos que o delta dá 25, sobre 2 vezes A, que é 2. Hora de calcular o x linha e o x duas linhas. Galera, menos com menos fica mais. Então, fica 7 mais raiz de 25. É 5 sobre 2 vezes 2 dá 4. Aqui embaixo vai ficar 7 menos 5 sobre 4. Perceba que na fórmula tem o mais ou menos. Uma parte fica com sinal de mais e a outra com sinal de menos. Terminando aqui minha continha, 7 mais 5 dá 12. Dividido por 4 dá 3. 7 menos 5 dá 2. Dividido por 4 vai dar 0,5. Porém, galera, foi dito na questão que era o número natural. Número natural não pode ter vírgula. Então, a gente ignora essa informação. Portanto, a resposta dessa questão é o número 3. A gente marca o item B de bicarbonato de sódio. Está 3, 4 dá 36 dá 34 dá 66 dá três empurraСadas, Dividido por 6 dá 3. ε 14 dá 135 dá 35 dá 35 dá 25. Obrigado.